Música Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Minha Propriedade, Meu Paraíso, campanha regional de Frederico Westphalen, promove a valorização das propriedades rurais. A safra de bergamota no sul do estado. O programa da Embrapa disponibiliza informações online sobre horas de frio. No quadro Janela Rural você vai ver como o cultivo do maracujá tem ajudado a melhorar a renda dos agricultores familiares. E uma receita de origem polonesa lá da Serra Gaúcha. Vamos aprender a fazer a torta de maçã. Você é o nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Promover a qualidade das famílias do campo sempre foi o compromisso da Emater. As propriedades rurais são sinônimo de tranquilidade, contato com a natureza e bem-estar. Pensando em intensificar esses sentimentos, a Emater, na região norte do estado, está desenvolvendo ações de organização das propriedades, como melhoria dos arredores e práticas de jardinagem que estão trazendo bons resultados às famílias rurais. Buscando promover a valorização das propriedades rurais e fortalecer a autoestima das famílias do campo, o escritório regional da Emater de Frederico Westphalen, há três anos, vem desenvolvendo a campanha regional Minha Propriedade, Meu Paraíso. Essa ação tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente, organizado e planejado junto às famílias rurais, conscientizando e incentivando os moradores a valorizarem o ambiente onde vivem, para melhor aproveitamento dos espaços, estimulando o trabalho com paisagismo e jardinagem para embelezamento da propriedade. A campanha regional está sendo desenvolvida pela Emater, nos 42 municípios das regiões Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, através do incentivo de mutirões, ações coletivas e da assistência técnica realizada em cada propriedade. Como objetivo da campanha regional Minha Propriedade, Meu Paraíso, a gente quer trabalhar com as famílias rurais a questão da organização da propriedade, a melhoria do entorno, e aí a gente pode falar sobre saneamento, sobre a questão dos entulhos, o lixo, a questão do galpão também, até nós chegar na parte do paisagismo de toda a propriedade e, é claro, finalizar com a jardinagem também. Essa campanha, ela vem ao encontro do trabalho que a Emater já realiza com as famílias em toda a questão da assistência técnica, extensão rural, mas vem culminar justamente com a paixão pela sua propriedade, pelo amor, pela valorização desta propriedade, para que a família possa perceber que ali é o seu paraíso. Essa campanha, ela é baseada na questão de palestras, reuniões, de motivação para iniciar esse trabalho nas propriedades, depois nossos colegas organizam mutirões nas comunidades, até que essa mensagem chegue até todas as famílias, todas as comunidades de cada município. E a gente tem percebido que esse trabalho, ele realmente é apaixonante, tanto com as famílias com quem a gente trabalha, mas também os nossos colegas, quando desenvolvem essas atividades, e sentem também uma realização profissional por ver a satisfação daquelas famílias. A questão de se sentir bem, qualidade de vida é você olhar no teu entorno e gostar do que está vendo. Então é qualidade, é autoestima para as famílias e também a valorização das propriedades rurais. Muitas famílias já transformaram suas propriedades, através das ações realizadas pela EMATER envolvendo a campanha. Em Frederico Westphalen, a propriedade da família Piovesan, localizada na linha Alto Castelinho interior do município, é um belo exemplo de como o cuidado com a propriedade reflete na qualidade e no bem-estar da família. Na verdade, eu sempre gostei, sempre achei bonito, né? Quando eu via até nas cidades, os pequenos jardins, eu gostava, né? E principalmente ter um espaço bom para as meninas brincar, né? Ter um espaço... A princípio a gente começou juntando as pedras, né? Plantando grama. No começo seria um espaço livre para as crianças brincar à vontade, né? Depois foi aumentando aos poucos. Que sentimentos tu tem ao fazer esse trabalho, ao lidar com as flores, com as plantas aqui no jardim? É um sentimento de satisfação. E também, assim, eu desestressa, descarrega todas as energias negativas. Eu me sinto muito bem mesmo. Me sinto feliz. Eu acho que é mais prazeroso do que trabalhoso, né? O cansaço, ele acaba descarregando toda aquela energia ruim, né? E renovando. Renovando. Eu acredito, no meu ver, que eu... Pra mim, é uma terapia. É uma terapia. Funciona como uma terapia. A propriedade da família Piovesan se tornou exemplo para outras famílias do município. Como atividade inserida na campanha, a EMATER promove dias de campo, palestras e outras ações para estimular a melhoria dos arredores, do bem-estar e da qualidade de vida das famílias. O trabalho com essa campanha, ele cria uma relação entre os familiares, porque precisa da mão de obra da família. Envolve o jovem, envolve a mulher, os casais. A gente vê a questão até do relacionamento dos casais, como é importante poder fazer esse trabalho. A mão de obra do idoso também, como uma terapia ocupacional, a saúde mental, física e emocional. Então, a questão da jardinagem, do paisagismo, da organização da propriedade, realmente traz essa qualidade de vida para as famílias rurais, para que se sintam bem no seu ambiente. Com simples ações, as famílias transformam as suas propriedades. O bem-estar que o meio rural já proporciona, somada à beleza e organização do ambiente, é o que reflete na qualidade e na felicidade da família do campo. É trabalhoso, mas tem muitos benefícios. Só de a gente conseguir dormir tranquilo, sem barulho de carro, tendo uma alimentação saudável, A gente procura produzir o máximo possível na propriedade, sem conservantes, sem agrotóxicos. A qualidade de vida é boa e é possível viver no interior com qualidade de vida. Então, esse aqui é o teu paraíso. Esse é o meu paraíso, é o meu cantinho, que eu não troco por nada nesse mundo. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi vendida a R$ 39,66, com aumento de 0,10%. A saca de 60 quilos do feijão foi comercializada a R$ 141,05, com queda de 1,36%. Milho, saca de 60 quilos, foi vendida a R$ 22,24, com redução de 0,80%. A soja, saca de 60 quilos, foi negociada a R$ 61,91, com queda de 0,71%. O sorgo granífero foi comercializado a R$ 20,33, com queda de 1,64%. O trigo, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 32,26, com aumento de 0,50%. A seguir, a safra de bergamota no sul do estado e o programa da Embrapa, que disponibiliza informações sobre horas de frio. Nós já voltamos. E aí 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 E aí